He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros, o moleque, só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu tô com isso! Isso! Pode se fuder, porigão! Caralho, véi! Capeta do céu! Isso! Usou! Vou matar! Agora ela vai morrer comigo! Não tem bronca, não! Não! Morreu, morreu! Filho da puta, rapaz! Não sois um pau no cu! Eu quase morro junto, amigo! O boss tava zoeiro! Bom, pelo menos eu já peguei os bagulhos lá! Se não fosse a benção, aquela porra daquele buff lá da arminha, eu tava fudido, amigo! Então, já pegamos o bagulho aqui! Vamos ter que fazer o seguinte! Eu tô com medo, então vamos... Deixa eu ver mais aqui... Só um... Só um pedacinho! Ele não quer andar pra frente, maravilha! Mata essa porra aí, viado! Ele não vai pular pra lá, véi! Eu sabia que ele não ia pular pra lá porque eu fui! Eu fui porque eu sou imbecil! Fudeu! Fudeu! Tomei no cu! Simplesmente tomei no cu! Dois... O cara ter dois arqueiros na sua cola... É melhor pedir o satanás uma benção porque tá foda! Olha aí! Eu não vou usar HP à toa, não! Certo que ele regenera, mas deixa pra lá! Foda-se essa porra! É melhor... É melhor ir pro lobisomem! Pelo menos o lobisomem... Ele tá... Dá pra você matar! É aquele boss que dá pra você lutar contra, tá ligado? Tamo bem pra caralho! Tamo foda! O problema daquele lobo lá... Porra, amigo! Ligar na hora da jogatina não fode, véi! Porra! Diz! Fala! Diga! Eu tô em casa! Eu tô gravando! Vai tomar no cu! Não, 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 não! Venha não, venha não! Falou, falou! Tomar no cu, meu irmão! Caralho, véi! Não dá! Ele não... Não existe time pra esse cara não, véi! Olha pra isso! Filho de uma puta que tá me deixando... Nervoso, amigo! O cara desvia, véi! O cara desvia, véi! E nada é a mesma coisa! E nada é a mesma coisa! Essa... Essa... Jogada... Que é o caralho, véi! Mas pronto! Metade do HP dele eu prometi e cumpri! Eu não prometi não, mas eu matei! Não acredito, amigo! Eu ia usar o HP na hora, doido! Vai tomar no cu, véi! Quase! O HP dele chegou como? Chegou a latejar, amigo! Rapaz! Eu vou matar esse lobisomem, véi! Fora que eu não tenho nenhum pote de HP a mais, meu irmão! Vai tomar no cu! Deixa eu ver aqui, ó! Bora lá, cicloposo! Filho da puta! Caralho, véi! Já fui merda, hein? Caralho, nem... Eu não tive nem tempo de reagir, amigo! Calma, filho! Tenha calma, baby! Ô, filho, o que é isso? Que nervosismo é esse?